Música Fala galera do Youtube, beleza? Mais uma vez Daniel Vilela do canal Pomarior com Vasos Aqui hoje um sábado abençoado por Deus, dia lindo Quero agradecer a todos aí, vocês sabem que o canal está se tornando um sucesso A Hortobom também, somos fornecedores de frutíferas pra vaso Aqui em Duque de Caxias E tem tido muito sucesso Agradeço a todos, dá um like aí pra poder ajudar na divulgação do vídeo E precisando vai ter o contato aí embaixo do WhatsApp É só entrar em contato, agendo uma visita aqui nesse ambiente maravilhoso Que eu tenho certeza que você vai gostar muito Bom, hoje eu quero aqui falar pra vocês de uma frutífera muito especial Que está entrando pra mim numa das top 10 Chega mais pra perto aqui, chega um pouquinho Hoje quem está me auxiliando aí na filmagem é minha princesa, minha esposa Ela hoje está comigo aí E aqui eu estou com um fruto maduro da Pitanga Tuba Uma pitanga que é muito aromática Eu estou aqui sentindo o cheirinho dela Gente, é muito cheirosa Muito... Se ela for tão gostosa quanto o cheiro É a primeira vez que eu vou provar E aqui como você pode observar Chega mais pra perto aqui, chega por favor Olha que fruto lindo Muito mais graúdo do que o que está na minha mão Olha aqui, chega, eu filmo aqui de perto Pro pessoal ver, olha, que coisa linda Uma frutífera dessa pequena Bem baixinha E como a gente pode ver, tem mais frutos aqui Tem florada saindo Aqui outros frutinhos aqui, bem pequenininhos Chega de perto aí, por favor Olha o formato que ela toma Parece até uma mini carambola Muito bonita Uma frutífera muito boa pra vaso Note que a estrutura dela é baixinha Já está produzindo Adubação orgânica Eu jogo aqui torta de mamona Farinha de ossos Humus de minhoca Cinzas de forno a lenha E assim, uma frutífera muito bacana Tem me dado muito prazer aqui O tamanho das mudas que nós comercializamos É assim Já produtiva Já produz Nosso fornecedor é um de excelência à qualidade Quero agradecer e também aproveitar E agradecer ao seu Marcos Fulho Porque tem sempre nos proporcionado Belíssimas frutíferas De qualidade Isso é que importa E assim, essa frutífera Ela tem Ela é muito saborosa É uma pitanga rara Eu acredito que muitos Nunca ouviu falar em pitanga tuba Ou pitangão Ou pitanga gigante Mas o nome mais conhecido É como pitanga tuba mesmo É muito saborosa Vamos agora provar Todos falam que é saborosa E eu vou ter o prazer agora De estar degustando essa maravilha Vamos lá? Chega aqui mais pra perto Seira, por favor Já aqui já achei Uma semente Bem amarelinha por dentro Saborosa Ela é pra quem gosta Sim, sabe De um sabor agridoce Ela tem um azedinho leve Mas é muito saborosa Nada que impeça de você Adorando o sabor dessa frutífera Muito boa Muito saborosa Então tá aqui, gente Pitanga tuba Nós comercializamos ela aqui Com certeza Eu já tenho essa aqui E essa aqui de matriz Gostei muito Tô aqui sendo Muito honesto em relação Ao sabor dela É saborosa Você vai provar Você vai adquirir Uma frutífera dessa Rapidinho ela vai estar produzindo Ela tá na estação dela Eu acredito que ano que vem Ela vai lotar de fruto Ela vai ficar muito mais Angustiva Porque ela começa a brotação Daqui de baixo Eu tô guardando Um pedacinho de pão de esposa Gente Ela começa a brotar Ela virou Ó Brotação nova Tá vendo Surgindo aqui Então ela vira um arbusto Muito bonito Ela no chão Ela não passa de 3 metros de altura No vaso Você pode manter ela na poda E ela vai ficar um arbusto Bonitinho Você colhendo frutos baixos Como você vê aqui Igual a esse E assim Vale muito a pena essa frutífera Tanto pelo seu sabor Tanto pela sua raridade E Sem contar que é uma Munda ornamentação A pessoa chega na sua casa E vê um fruto desse Vai até achar que é carambola Mas não é Aqui também eu quero apresentar A vocês rapidinho A fruta do mistério Deixa eu colocar isso aqui A fruta do mistério Essa é mistério mesmo Ninguém nunca ouviu falar Mas ó Ela se Ela tem uma característica Muito bacana Dá-se pela sua precocidade É uma arvorezinha Muito miudinha E aqui ó Já produtiva Com florada Frutinhos menores ainda É um frutinho vermelhinho E também muito saboroso Quando eu tiver Quando eu tiver Frutos maduros Eu vou fazer um especialmente dela Eu vou plantar ela depois Num vaso desse tamanho Outro detalhe Note que não precisa ser vaso grande Vaso médio Suporta bem Vai ficar aqui nos dois Três anos tranquilo Quando ela se tornar Um arbusto maior É que eu vou passar Para um vaso definitivo Tá bom gente Então Eu só tenho a agradecer Aqui a vocês Tá Ó Outra raridade aqui ó Pitanga preta É Mudas muito bonitas É Também já Já começam a produção Já a partir de agora A qualquer momento Ela pode soltar florada Mudas A pitanga preta Também É outra raridade aí Passou até esses dias No Globo Repórter A medicina Tá usando muito ela Quando eu fizer um vídeo dela Eu vou falar sobre Suas propriedades medicinais Então Também nós temos aqui Também nosso fornecedor oficial Seu Marcos Tulli Da Ejardim Tá bom gente Então eu quero agradecer A todos vocês Venha conhecer o ambiente Do Ortobon Aqui você vai conhecer Sempre coisas novas Aqui por exemplo Ó A longana Olho de dragão Chega aqui que eu vou achar Pra filmar esses frutos aqui ó Olha a quantidade de frutos Olha como é que ela está Belíssima Muito bonita ela Um arbusto também Pequena Muito produtiva E nós temos mudas dela Também pra comercializar E Essa aqui é a longana Da variedade Piu Piu Que é frutos maiores E sementes menores Popularmente você vai conhecer De repente ela Como a olho de dragão É uma frutífera Muito bacana mesmo É E saborosa Também outra Que eu estou muito ansioso Pra provar Eu quero agradecer a todos vocês Por ter Por ter Está entrando em contato É Pela confiança Dos nossos clientes Tudo que eu falo Com a galera assim Embaixo Está sendo comprovado Na casa deles Que é o principal Quando eu falo Ó Frutífera vai produzir Mais ou menos Em tanto tempo Pô Já é produtiva As pessoas retornam Dizendo Poxa Daniel Obrigado Pô Estou com um excelente Frutífera em casa E aqui é Assim Qualidade Preço Entendeu Eu tenho certeza Que você vai adorar O ambiente Que é muito bom Mais uma vez Fácil Adubação Fácil de cuidar Adora sol Sol o dia todo Solo drenado É o segredo dela Desculpa o que é quebrado É difícil Mas é muito maluco Mas Muito fácil de cuidar Dessa frutífera Eu boto essas folhas Sempre para ajudar O sol Vou botar umas folhas Aqui depois Criando uma camada Mórbida Também para que? Para ajudar Os nutrientes Que estão por baixo Não evaporar Tão rapidamente Com o sol Sol forte Tá bom gente? Então eu agradeço A todos vocês E mais uma Enguagem aí Fitando a turba Vem aqui na Autobom de Tui E eu fico grato Deus abençoe a todos Amém? Tchau